Como fazer um chá em francês? Então, vamos ativar o seu francês e vamos lá! Hoje nós vamos preparar um tê verre à la menthe. Muito bem, é francês. Não é nada. Na verdade, é um chá marroquino, mas que se consome muito na França. Então, o primeiro passo, muito simples, é pegar o chá. Aqui, chá solto, com um cheiro muito gostoso. E um filtro, para pegar o tê, é um filtro. Então, eu vou colocar o tê no filtro e vou colocar o filtro na tê. Aqui, eu vou colocar o tê na tê. Aqui, eu vou colocar o tê no filtro. Aqui, eu vou colocar o tê no filtro. E, tudo simplesmente, eu vou colocar o tê no filtro. E agora, como faço o tê no franco? Como faço o meu cháin francês? Agora, é só esperar. Você espera 3 minutos e você pode degustar o tê. E, agora, agora que você aprende a fazer um tê no franco, você pode aproveitar do momento em que você está trabalhando para degustar o tê. Então, eu vou colocar o tê no filtro e eu vou colocar o tê no filtro. E eu vou colocar o tê no filtro Camila Bertho, que ama bem o tê. Hein, Camila? Tu aimes bem o tê? Tu as déjà découvert les maisons de tê en France? Então, racontez-me nos comentários se você gostou do tê no filtro. E se você gostou de trabalhar com uma boa tê no filtro de tê. E eu vou colocar um super bisou à Evandra Araujo, que é uma das pessoas que estão abonadas à chaîne e que estão sempre presentes nos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, vende!